Olá, Gémeos, seu nome é Ágata e esta é a leitura de Tarot para o mês de Novembro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para tuniazada.gmail.com e eu tirei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês vai ser um bocadinho mais curtinho, porque eu não tenho tempo, lamento. Tenho de trabalhar noutros projetos, tenho de trabalhar em outros vídeos, portanto, isto vai ser menor. Eu vou usar para si Gémeos, o Nicoleta, Tchekoli e Tarot e vai ser princípio, meio e fim do mês. Vão ser três cartas. No princípio do mês temos um arcano maior, temos a carta da morte, não entre em pânico. Isto pode ser aqui uma grande transformação na sua vida e não é necessariamente algo que você não estava à espera. Normalmente, as transformações que não são esperadas são representadas ou pela torre ou pela roda da sorte. Neste caso, não necessariamente pode ser aqui uma grande transformação. O que é que pode ser uma grande transformação? Quando você deixa de ser solteira ou solteiro e passa a ser casado, esta carta pode aparecer, a carta da morte, que é a carta da transformação e da mudança. Se você acabou de ser mãe ou vai ser pai, isto implica também uma grande transformação na sua vida. Portanto, há aqui uma grande transformação na sua vida. Não necessariamente algo que é inesperado, pode ser algo que até é esperado, que até era esperado. Até uma mudança de casa esta carta pode aparecer. No meio do mês, gêmeos, você tem o oito de espadas. Você está assim um bocado preocupado ou preocupada. De alguma maneira, sente que, seja qual for a transformação que ocorreu, você pode sentir-se assim quase como uma vítima do que quer que tenha ocorrido e não sabe o que é que há de fazer para sair dessa situação. Sente também a necessidade de proteger alguém que é mais fraco do que você. Isto pode ser uma criança, isto até pode ser um animal de estimação. Isto também pode ser a sua criança interior. A necessidade de proteger a sua criança interior. Também não sei porque é que isso apareceu. Imagino que esta mudança está conectada com o seu trabalho. E o trabalho é difícil e é algo que até o pode magoar ou o pode magoar emocionalmente. E, de alguma maneira, a sua criança interior não se dá tão bem com este trabalho. Daí este sentimento de se sentir vítima da situação, de sentir que não consegue sair visto, que não consegue lidar com esta situação. É um sentimento que é a nível mais mental, eu diria. Depois, no fim do mês, gêmeos, temos o Seixo de Espadas, que já é um caminho para a cura. Um caminho da preocupação. Você sai daquele estado em que se sente muito preocupado ou muito preocupada e já navega para águas mais calmas. Portanto, há aqui o sair dessa fase de preocupação e acalmar-se interiormente. Portanto, as coisas no fim do mês, em termos emocionais, já estarão melhores, já estarão mais bem resolvidas e você já se vai sentir, já terá menos estresse e já se vai sentir um bocadinho melhor. Depois, depois não, depois acabou. Esta é a leitura que eu tenho para si, Gêmeos, para novembro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, envia um e-mail para doniazada.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye-bye.